Fala pessoal, salve, salve, Marlon Franco aqui, iniciando com um vídeo aí pra vocês. Hoje eu vou estar mostrando o unboxing do mousepad, que show de bola da Red Dragon P010 Aurora. Agora, por incrível que pareça o nome da minha mãe, então acabou de chegar aqui fresquinho, mas vamos abrir fazer esse unboxing bem bacana, mas antes, vai sentando o dedo aí no like, se inscreve no canal que vai estar aparecendo aí embaixo, pra você, é muito importante, pra mim vai estar ajudando demais, tá bom? Então vamos aqui ao unboxing, eu vou estar abrindo aqui, vamos lá, a caixa chegou, tá aqui ó, acabou, acabou gente, é uma loja aí só de informática, pra quem gosta de comprar e tal, com monitor e tal, tem tudo lá, chega direitinho na sua casa, tá, é uma loja, tá aqui de respeito, né, já há anos aí no mercado, ó, chegou com a nota fiscal e tal, com direitinho, muito bacana, tudo certinho, tá aqui, vamos abrir então, tá, se inscreve no canal, deixa seu like aí, vai estar sempre, sempre mais gostoso, então, vamos abrir, né, vamos abrir aqui, uma laminazinha aqui ó, tá soltando, vamos lá, vamos ver como é que vem essa caixa aí, né, eu vou precisar usar uma faca, uma laminha aqui, né, gente, eu tô fazendo um upgrade, né, aqui na minha descrição aqui de trabalho, né, tá mudando, né, aqui o setup, e esse mousepad, e eu tô começando com esse mousepad, eu já troquei aqui no gabinete, agora eu vou dar uma turbinada dele também, com os colhos, com os fones aí, tudo aqui em RGB, né, tá mudando, né, ficando mais, mais atual, e pra quem gosta, pra quem, né, gosta de ficar aí na atualidade, a onda agora é tudo RGB, né, é tudo RGB, é tudo RGB, é luz para tudo que é lá, eu sou um caso que eu gosto muito de luz, então, vamos lá, vamos, vamos abrir aqui ó, chegou aqui, eles mandam junto, né, aqui ó, vamos abrir aqui ó, tá dando aí pra vocês verem, né, então, plástico, plástico e tal, é um negócio bem embalado, é, galera, tem plástico, super, super protegido, né, só isso, caramba, aqui vem, e mais plástico, e finalmente, tá aqui, chegou, galera, vou deixar a caixa aqui de lado, pra vocês, e tá aqui pessoal, olha aí ó, esse é o mousepad, red dragon aurora, né, esse modelo aqui, ele é tudo, todo em RGB, ele acende, né, e a gente vai ver agora, como é que essa beleza funciona, né, e realmente pra mouse, pra quem, pra quem faz, faz trabalho, joga, e tudo mais, fica muito eficiente que essa superfície aqui faz com que o mouse escorregue muito bem. Tá certo? Então vamos abrir né, vamos abrir, vou botar esse saco pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, esse aqui pra cá, esse aqui quando vamos precisar, vamos lá, vamos abrir aqui, viu, 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 tem um lacrezinho aqui da Red Dragon, olha só, bem bacana, né. Duas horas depois, abrimos, tá aí pessoal, tirando aqui, tem um mouse pad bem bacana, né, um plásticozinho, vamos ver se alguém vai montar uma coisinha aqui, com certeza pega o cabinho, tá aqui ó, o cabinho USB, né, totalmente na USB, você pode ligar aqui no teclado, né, esse meu teclado ele tem entrada na USB, ou você pode ligar atrás aí da sua CPU, né, a caixinha da Red Dragon, vou deixar pra cá, e vamos ver como é que funciona, né, esse mouse pad maravilhoso, vamos ó, é bonito, olha aí, ó, bem bacana, hein, legal? Bom, gente, então chegou a hora mais importante, que é ligar o mouse pad PSA 10 da Aurora Red Dragon, né, então tá aqui, vamos lá, então, cabinho USB, então você conecta lá atrás na sua CPU, na saída lá da sua placa-mãe, usb e conector, aqui no mouse pad, no app, conector e tá aí, já está ligado, né, já cai aí no efeito em arco-íris, olha que coisa linda, cara, muito legal, tô muito satisfeito, né, é um material de primeira linha, resistente, aqui embaixo, né, ele tem uma, ele tem tipo, tipo uma borrachinha, né, que ele segura aí na mesa, não deixa, não deixa, né, que escorregar, então, ele, ele fixa bem, tá bom? E ele conta com dois botões aqui, praticamente o touch, né, um, é a parte de iluminação, que você pode colocar a luz mais fraca ou mais forte, né, aí, aí vai do seu gosto, eu deixo forte porque gosto de luz, acho muito legal isso no escuro aqui, nossa, parece que tá na área, muito bacana, e aqui você vai mudando, gente, olha aqui, ó, aqui tem um botão, né, e aí ele vai mudando todos os efeitos, olha, olha que bacana, essa função aí, e aí tem outras, as cores, você pode parar na cor que você quiser, né, vai mudando aqui, nossa, muito legal, muito legal mesmo, a Red Dragon tá de parabéns, né, é um material de primeira linha, né, então ele conta com vários efeitos, são muitos efeitos, essa superfície aqui é uma textura aqui, bem, bem resistente, para o mouse, então, que a deslizar é muito bom, tá certo? Então, gente, vale muito a pena, você que tá pensando em mudar todo o cenário aí da sua situação, dos trabalhos, o seu setup, se você curte, né, dá uma inovada, vale muito a pena você ir numa loja de informática comprar, tá bom? Então, ele vai tá, tá deixando todo o seu setup, toda, toda a sua estação aí de trabalho, é, bem, bem inovadora, né, toda, toda inovada, e eu vou tá, vou tá trazendo outros vídeos também, né, é, vai chegar aí dez fãs, que eu vou tá colocando ali na CPU, são dez fãs em RGB, com essa mesma, mesma qualidade, então, vou tá trazendo, né, o unboxing, é, desses fãs, e a instalação também de como você resfriar o seu computador, né, pra que ele trabalhe de uma, é, pra que ele trabalhe, né, melhor, de uma forma mais, mais consistente, tá bom, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje, quero te pedir aí pra você deixar o seu like, curte aí o canal, vai tá me ajudando muito, é o primeiro vídeo aí que eu estou, que eu estou trazendo aí pro canal, né, o primeiro aí de muitos, eu vou tá trazendo outros aí pra vocês, então, vai acompanhando, ah, clica aí no sininho também, porque você já vai tá recebendo a informação que vai tá subindo vídeo novo aí pro canal, tá bom? Então, muito grato aí, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, curtem, comentem, Fiquem à vontade, a casa é de vocês aí, já, muito obrigado aí pela força e até o próximo vídeo, até lá! Tchau, tchau Tchau, tchau